O homem que morreu nesta terça-feira no Hospital São Vicente de Paulo é o técnico em segurança do trabalho Jaison Amorim Freitas, de 25 anos, esse que aparece na foto. Segundo o relatório médico, ele foi submetido a uma cirurgia no quadril e outra no joelho. Ele era o condutor do veículo. O passageiro, também de 25 anos, sofreu uma fratura em uma das clavículas e em uma das pernas. Ele aguarda transferência para um hospital da capital mineira.